Fala galera, aqui é o Abbott e sejam bem-vindos a mais react de Jurassic World Evolution E hoje, mano, eu vou apresentar pra vocês os dinossauros zumbis Mano, olha isso Cara, olha a perfeição desse espinossauro zumbi E ele vai enfrentar o Carnotauro Normal Então quem será que ganha? O espinossauro zumbi ou o Carnotauro Normal? Bora lá, bora assistir Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito E bora assistir a mais um react de Jurassic World Evolution Com batalhas de dinossauros, hoje com dinossauros carnívoros, mano Bora ver Cara, olha os ossos do espinossauro, que legal, mano Que é um mod, galera É um mod que modifica os dinossauros e deixa eles zumbis Muito massa Acabou Primeira vitória do espinossauro zumbi Agora o espinossauro zumbi vai enfrentar o Amargasauro Esse herbívoro pescoçudão que é parente lá do nosso Brachiosauro Ih, durou nada Falou que ele brilha Que isso? Será que é um mod isso? Ou ele brilha? Não, ele não brilhava de verdade, né, galera? Que isso? Agora vai enfrentar o Amargasauro que brilha, mano Essa é nova, hein? Não sabia E agora, o famoso Anquilosauro O Dilosauro com um rabo de marreto que tem uma bolota no rabo Mano, ele é muito forte, cara Só que ele é um herbívoro, né? Geralmente os carnívoros acabam com os herbívoros Eu não sei como que seria na realidade, né? Se você se diludindo aí, já dá uma marretada na cabeça do espinossauro, mano Não sei Caraca, olha esse espinossauro que maneirão Foi lá atacar o Anquilosauro Ó, ó, olha a rabada do Anquilosauro, mano Demais Não era fácil, não, hein? Não era fácil eliminar esses Dino Dino herbívoros desse jeito aí, não, mano Esse Dino era forte pra caramba Só que o espinossauro zumbi acabou com ele E agora, qual Dino que é esse? Caraca, eu não consegui ver direito Espinossauro zumbi contra... Mano, eu não sei qual que é esse Caraca, não, não sei, velho Galera, comentem o nome desse Dino Dino aí Não sei Olha lá, velho, ele é forte pra caramba, hein? Que não é um Indomeus Rex Parece um pouco, mas eu acho que não é, não É que dá pra trocar várias vezes de skin, né, cara? Tem várias skins diferentes Talvez seja algum Dino Dino novo Que eu não tô lembrando do nome Não sei, velho Bora lá, bora ver Ah, espinossauro, mano Mitou demais, cara É que não tem como, né, cara O espinossauro é um dos dinossauros mais fortes do jogo E zumbi ainda, mano Mais forte ainda Olha lá Esse daí é o Olorotitã Que é um herbívoro, cara Que é fraquinho, hein? Ih, o espinossauro vai acabar com eles, mano Olha lá Dê uma olhada Tá com fome Porque zumbi sempre tá com fome Porque ele come e cai tudo a comida, né? Porque não fica no estômago Já vai pegar no Olorotitã Mano Sobrou o outro Tá correndo Mas não tem como fugir Pegou no pescoço E eliminou fácil Fácil Fácil, fácil, fácil Muito fácil Agora O famoso Triceratops Mano Esse era um dos herbívoros mais fortes que existiu Muito forte E ele enfrentava, assim, esses dinossauros gigantes, mano Só que o problema É que ele é zumbi Esse é o problema Olha a coxa dele, cara O fêmur Mano Esses chifres gigantescos Essa Esse escudo na cabeça dele ali, velho Dava uma boa briga, hein? Só que é difícil enfrentar o zumbi O zumbi, ele tá Num nível muito mais alto Nossa Eliminou fácil, fácil, mano Muito fácil Comeu, foi tudo E de no que é esse? Mano, é o Terezinossauros Terezinossauro, mano Vocês acreditam que ele era herbívoro? Dá pra ver pela cabeça dele Pela boca dele Que ele não tinha dentes afiados Mas ele tinha garras, mano Gigantescas Olha o tamanho das unhas dele Ele pegava a unha E eliminava todo mundo Então ele conseguia ir pau a pau Com os carnívoros, mano Mano, imagina uma unhada dessa Na cabeça do espinossauro Se acertar, ele elimina Ele perfura tudo, mano Já vi o Terezinossauro ganhar Até do T-Rex Até do espinossauro O problema é que esse é o espinossauro Zumbi, né, mano Terezinossauro Eliminado fácil Galera Apresento pra vocês O T-R-A-N-O-S-A-U-R-E-C-Z-U-B-I Vocês estavam achando que ia ter só o espinossauro? Não, mano Temos o T-R-A-N-O-S-A-U-R-E-C-Z-U-B-I, mano Caraca Mas pra falar a verdade O espinossauro zumbi parece que ele é mais massa Parece que ele é mais bem feito Olha isso, cara Olha os detalhes O T-Rex zumbi não tem uma parte da mão Ô, louco, o T-R-A-N-O-S-U-B-I Olha lá o espinossauro zumbi ali Nossa, mano O parque tá dominado por espinossauro T-Rex e triceratops zumbi Agora o negócio ficou louco, mano Como que eles deixaram Olha isso Ah, será que eles vão se enfrentar? Vai ser a primeira batalha de zumbis? Ou será que os zumbis não se atacam? Será que eles não batalham entre si? Se for igual aos filmes, séries Eles não atacam não, mano Os zumbis não batalham entre si Mas bora ver esse Caraca, a galera tá delirando Fala, mano, como assim dinossauro zumbis, né? Mas o espinossauro é muito mais legal Ó a guardinha Guardinha besta Sai correndo, cara Estegossauro se lascou Mano, os carnívoros zumbis E esse herbívoro zumbi Então vão eliminar todos os dinossauros do parque Que dó Ah, vão tentar caçar Será que ele Será que ele deita, mano? Será que se ele levar uma Um tiro dessas espingardas aí De dormir Será que ele dorme? Ou por ser um zumbi não dorme? Olha Galera Seguinte Bora aproveitar Os dinossauros zumbis E vamos comentar A nossa palavra secreta A palavra secreta é Dinossauro zumbi Dinossauro zumbi é a nossa palavra secreta É porque não podia ser outra, né, cara? E eu gostei demais desse mod, galera Então se vocês deixarem muitos likes Eu continuo reagindo a esses mods de dinossauros zumbis E vou trazer também pro meu parque os dinossauros zumbis Eu não queria ver o Triceratum e o zumbi atacar Isso aí Mano, imagina a força desse dinossauro Caraca Ó, eles não se atacam, mano Um zumbi respeita o outro Estão acabando com o parque Engoliu o humano, mano Engoliu, foi tudo Olha, o T-Rex não tem metade do rabo, mano? Sai daí, menininha, sua doida Que dino que é esse? Soltaram um dino normal no meio dos zumbis, hein? Será que eles estão querendo... Ah, estão querendo fazer os dinos normais E eliminar os zumbis Esse é o Indominus Rex É o Indominus Rex Vai acabar com o Triceratum Ou será que não? Mano, será que o Triceratum zumbi vai ganhar do Indominus Rex? Uou, louco, velho Se ganhar... Ah, agora contra o T-Rex também Contra o T-Rex não duvido nada que ele vai perder Mas contra o Triceratum eu tenho minhas dúvidas, velho Então os organizadores do parque Soltaram um Indominus Rex Pra tentar salvar o parque, né, mano? Tem uma evasão de três dinossauros zumbis Ih, mas fugiu de besta Ah, encontrou... Nossa, mas tem um contra três que é difícil, né, mano? Mano, mas ó, o Spirossauro é o mais bem feito Tá muito perfeito Ficou com medo Foi 3, 2, 1 Atacou Nossa, só o T-Rex passando ali no fundo Foi com tudo Ah, vai matar Que isso Pô, cara Mas soltaram um Indominus Rex contra vários zumbis Mas galera, é isso aí Agora bora ver uma batalha solo Entre o Spirossauro contra o Indominus Rex Galera, é o seguinte Se você gostou desse vídeo Já desce aqui embaixo Deixa o joinha Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito Não sei porque você não é inscrito Se inscreva Pra ver todos os vídeos de React De gameplays De dinossauros De tudo, mano E bora ver quem vai ganhar Essa super batalha épica De dois gigantes Sendo um deles Zumbi Ah, eu falo que o Spirino vai ganhar, né mano Não tem como eliminar um zumbi, né cara Eu queria que o Triceratops tivesse ganhado Nele Galera, é o seguinte Muito obrigado por assistirem Aquele abraço Vitória do Spirossauro Valeu E Tchau 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 Tchau, tchau.